Oi, oi, oi gente, tudo bem? Esperar um tempinho, vão me dizendo aí se o som tá ok, se estão vendo direito, o sinal tá bom, porque eu não tô no wi-fi, me digam se o sinal tá bom, se tá tudo bem, tô confiando mais no 3G, velho de guerra, até, esperem um minutinho, será que eu consigo, ai, ai, será que eu consigo tentar mudar o sinal conectada com você, será? Acho que sim, vou tentar, se cair eu já volto, esperem só um segundo, para aí, acho que caiu, Cris, acho que não volta, só se tu baixar o aplicativo? Não, já foi, vamos ver se deu certo, deu certo, mudei, mas não mudei nada, mentira, só fui ver se tava tudo certo, então gente, vamos olhar, vou dar mais um tempinho pra galera ir entrando, tá tudo certo, o William disse que tá tudo ótimo, bom dia, Vicente, bom dia, Nara, obrigada, tá tudo ok aí no Insta, tudo ok, tá todo mundo conectado, ai, a Sara tá ansiosa, até vou fazer mais um suspense, se, oi, Nara, tudo bem, parabéns pelo evento com as meninas olímpicas, eu vi, tava extraordinário, né, o reconhecimento, vamos ver, vou deixar mais um tempinho pra galera ir entrando, me dizendo se tá tudo certo, ó que linda camiseta, deixa eu mostrar pra vocês, que sabem que agora, né, antes eu usava as camisetas sem pretensão nenhuma, né, aí agora a galera me pergunta, assim, que frase vai ter escrita na camiseta, parece que eu tô mandando recado, então, o recado é o recado de sempre, ó, que é, nada a temer, se não correr da luta, então, vamos lá, deixa eu falar com vocês, gente, eu sei que bastante gente ficou ansiosa ontem pra que eu conversasse, mas, obrigada, Yuri, eu já tô sabendo que o áudio tá ok, mas eu fiquei esperando que alguns desdobramentos da nossa decisão, de uma reunião que a gente fez domingo à noite, se materializassem na nota do meu partido, né, eu sou militante do PCdoB há 20 anos, então, eu não sou presidente nacional do partido, eu não gosto de ser eu a porta-voz das notícias, ou apenas eu a porta-voz das decisões, são decisões, não individuais minhas, mas que são decisões do meu partido, então, esperei isso, e também esperei, porque a gente vai fazer uma coletiva daqui a pouquinho, e, embora eu sempre fale as coisas primeiro nas redes sociais, como eu vou fazer agora, que tô fazendo aqui com vocês, eu sei que se eu convoco a coletiva e faço uma live ontem, por exemplo, né, o pessoal vai ver se tá na live, não tem por que vir na coletiva, como jornalista, eu sei disso. Então, o que eu quero conversar com vocês? Primeiro, primeiro eu quero agradecer muitíssimo, porque desde o dia 5 de novembro, que é o dia que o meu partido tomou a decisão numa reunião, que eu seria nossa candidata, nossa pré-candidata à presidência da República, desde aquele dia, depois no dia 18 de novembro, que é o dia que nós tivemos o nosso congresso, tivemos o nosso primeiro, digamos, lançamento mais público, em todos os momentos, nós tivemos uma participação, um engajamento, por usar a palavra, mas, sobretudo, um entusiasmo muito grande de milhares de mulheres e de homens como vocês, que estão participando agora aqui, que fizeram com que nós, em todos os cenários de pesquisa, sempre tivéssemos dois pontos percentuais. Eu sei que muita gente acha isso pouco, mas isso é algo extraordinário, num país gigantesco como o Brasil, sendo de um partido pequeno, concorrendo à presidência, uma pré-candidatura presidencial, pela primeira vez, então, nós tivemos uma caminhada extraordinária nessas 32 semanas de pré-campanha. Eu tive a oportunidade de ser acolhida, acho que em 18 estados, vários eu fui mais de uma vez, em todas as regiões do país, né, conversei com milhares de pessoas, recebi muito afeto. Recentemente, acho que foi no sábado de manhã, pude publicar um texto sobre algo que, pra mim, é muito expressivo, que é a acolhida que vocês fizeram comigo e com a Laura, porque lá atrás, quando eu tomei a decisão de aceitar, né, essa tarefa, como a gente chama, mas esse desafio de concorrer pelo meu partido, a maior reflexão que eu fiz foi justamente se eu conseguiria conciliar uma campanha no país inteiro, conversar com pessoas, com mulheres e com homens no Brasil inteiro, se eu conseguiria conciliar isso com a minha maternidade. Eu fiz uma opção, eu fiz, em primeiro lugar, a opção de ser mãe, né, nós mulheres não somos obrigadas a sermos mães. É bom ser mãe e é bom, ou pode ser muito bom, também ter uma vida sem a maternidade. Eu fiz a opção de ser mãe, movi muitas coisas na minha vida pra viver a maternidade, pra criar a Laura, como nós falamos, com apego, né? Depois procurem, quem tá gestante, procura, assim, criação com apego. Enfim, então, pra amamentá-la de forma prolongada, e eu comecei essa pré-campanha em novembro com a Laura ainda sendo amamentada, ela parou de mamar, como a gente fala, no dia 17 de março, então foram todo, entre novembro e dezembro, quanto mais? Cinco meses dos oito com ela ainda sendo amamentada e ela foi abraçada junto comigo no Brasil inteiro. Por quê? Porque no início tinha aquela cara feia, como quem diz, ah, essa louca acha que vai fazer campanha com o bebê, tira colo. Eu lembro até uma vez que um outro pré-candidato, que também tem filho, né, mas disse assim, será que ela não tá usando a criança? O estranho é que nenhuma mulher que é mãe nunca questionou isso, né? Porque todas as mulheres que são mães abraçaram mesmo, não a minha candidatura necessariamente, várias até diziam que nem votariam em mim, mas compreenderam que era um esforço meu e da Laura pra ficarmos juntas e foi assim, de tudo, a parte mais bonita do que eu vivi até aqui foi a acolhida das brasileiras e dos brasileiros, dos militantes da esquerda, comigo e com a Laura. Então eu quero agradecer isso tudo. Mas vocês que acompanharam, deixa eu mudar de braço, porque cansa ficar fazendo a live com esse celular pendurado. Quer me ajudar? Eu até, deixa só, fiquem aí que eu só vou sair um pouquinho do quadro. Tá, tá rolando, tá rolando no Insta, não tá? Não deu um. Não? Vamos ver, tá? Vamos ver. Vê se tá tudo certo aí no Insta. Tá, então vamos lá. Deixa eu dizer pra vocês, então, o que aconteceu. Vocês todos viram desde o início, ó, eu pedi pra uma pessoa entrar, foi por isso que eu saí assim, porque nessa caminhada, uma das coisas mais lindas, ou um dos dias, eu até falei pra várias pessoas, senta aqui, que eu nem consegui falar direito no ato que teve do Congresso Nacional da UJS, porque, ó, essa é a Karina, ó, que lindinha que ela é. Ela é presidente nacional da UJS, ela é bem novinha, vocês estão vendo? A gente vai ficando velha e vai achando as pessoas de 30, muito novinha. É, isso aqui é de TV, quando tu tiver 36, eu faço 37, gente, dia 18, sábado que vem, aceito presentes, camisetas com frases, tô aceitando, viu, livros, livros bons, comidas, todo mundo sabe que eu gosto de comida, salgada e doce, não tem nenhum problema com nenhum dos dois. Mas vamos lá. Tu não tá gravindo no... Tá conectada no Instagram? Não, no teu Instagram. Mas como é que eu vou olhar? Então, ai, gente, oi, Lúcia. Ó, entrou a Lúcia, esse presidente da UJS. Aqui a gente sabe tudo, Lúcia, eu sou a louca, eu sou a louca da live, eu sei todo mundo que entra, eu sou aquele olho que tudo vê. Só um pouquinho, deixa eu ver se tá rolando no Instagram, me dê mais um, um segundo pra ver se tá dando tudo certo, porque aqui é meio no improviso a live, eu vou ver se tá dando certo, para aí. Ai, 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 vamos ver, Cris? Não sei, não, não tá, Cris. Não tá rolando. Não tá ao vivo, Cris? Não, não tá. Então, ó, gente, entra aí de novo, Cris. Ó, esperem só mais um segundinho, porque agora, graças ao nosso fiscal de Instagram, a gente viu. Eu não consigo fazer, eu tô no Face. Ah, tá, porque eu tava no Face aqui. Ai, tinha duas lives no Face, que bom, Cris. Aqui tem 1.700 pessoas. Aqui tem 1.200. Ai, ô, gente, para aí. Olha só, tá conectada no Face também? Olha só, a gente é as campeãs mundiais, campeãs mundiais. É, para aí, só um pouquinho. Olha só, pelo amor, vocês não vão acreditar, nós estamos com duas lives ao vivo no Face e nenhuma no Instagram. Então, eu tenho aqui 1.300, a Cris tem ali 1.700 pessoas ao vivo e não tem ninguém no Insta fazendo. Então, agora, eu tenho que, para aí. Como é que a gente faz? Eu tenho outro celular para a Cris? É, aqui, vocês estão vendo, né? Quem sabe faz ao vivo. Quem falava isso, quem sabe faz ao vivo, não é? Chacrinha, Faustão, esses caras todos, mas quem sabe faz ao vivo. Para aí. Então, vocês que estão vendo nas duas lives, tem dois ângulos meus diferentes, no Facebook, vocês podem escolher. Uma verdadeira. Vocês podem escolher qual das duas lives vocês vêm. Enquanto isso, a gente vai conectar no Insta, que a gente achou que estava conectado, mas não, estava, né? Deu tudo errado, gente. Ok, vamos lá. Deu? Conectou, Cris? A Cris, ó. A Cris, a Cris, a Cris é ganhar. Deu? Eu comecei. Deu? Deu certo? Então, só deixa eu falar com a galera do Instagram. Deu certo? Tá verificando. Vocês estão ao vivo agora. Então, olha só, gente. Vocês desculpem. O pessoal que está no Insta, se quiser ir até o Face, depois olhar. Eu já estou falando há uns 10 minutos. A gente achou que estava conectado com vocês, mas a gente conseguiu a genialidade de estar conectado duas vezes no Face e nem uma vez no Instagram. Porque, né? Era muita emoção para eu falar com vocês, a gente deixou de acontecer. Então, tem uma partezinha anterior da live que já rolou lá no Face. Quem quiser pode assistir. Então, gente. O que eu estava dizendo para vocês, né? Que foram 32 semanas muito lindas. Eu vivi momentos muito emocionantes. E os dois momentos mais legais ou mais emocionantes, assim, para mim, as coisas mais expressivas são justamente a colhida que vocês fizeram comigo e com a Laura e a recepção da nossa juventude no Brasil inteiro, das nossas mulheres, das nossas garotas, que é a Karina, que é presidente da OJS, que foi presidente da Uni antes, né? Eu acho que representa muito bem. Porque se teve um dia, assim, que foi um dia mágico, foi o dia que eu entrei no Congresso Nacional do OJS e me dei conta que há 20 anos, a opção que eu tinha feito como muito menina, né? Aos 16 anos, era uma opção que se materializava também na... Que eu até escrevi essa frase para alguém e a pessoa achou engraçada. Eu disse assim, eu jamais imaginei que eu ia ser a pessoa que ia verbalizar os sonhos que eu tinha aos 16 anos. Então, é um encontro muito lindo, meu, comigo mesmo, com a menina que eu fui, com várias meninas que nem a Karina ou outras muito mais novas que a gente, né? Que estavam lá, lindas, assim, cheias de vida, cheias de esperança no Brasil. Estavam... Os mesmos sonhos, né? Exatamente, os mesmos sonhos que eu tinha há 20 anos. Então, assim, foram 32 semanas muito legais. Mas, como eu estava dizendo, eu vou fechar só um pouquinho, tá? Meu braço está doendo, fica esticando. Eu acho que na outra live está direito, né? O que eu estava dizendo para vocês? Que eu decidi, então, fazer a live hoje porque tem uma coletiva daqui a alguns minutos. Eu vou ter uma reunião com o Haddad daqui a uns 20 minutos e depois... Por quê? Porque nós, é óbvio que para mim, né? Imaginem, se coloquem no meu lugar. Todo mundo sabe, todo mundo que pensa, sabe? Que é extraordinário poder, aos 36 anos, como é a idade que eu tenho, pensar em ser presidente do Brasil e representar os sonhos de milhares de mulheres e de homens do nosso país. Então, é óbvio que é extraordinário ser uma mulher de esquerda feminista ocupando esse espaço, sendo interlocutora dos nossos sonhos, das nossas angústias. Mas, para nós, do PCdoB, sempre foi uma prioridade número um, digamos assim, né? A primeiríssima prioridade, vencer as eleições. Por quê? Porque nós vivemos com o povo brasileiro e sabemos exatamente o impacto da crise, do empobrecimento do povo brasileiro, do desemprego, da subocupação, do aumento da violência, do abandono das universidades, né? Tudo, né? O que esse test drive de neoliberalismo, que é o governo Temer, como desdobramento do golpe que nós vivemos quando eles tiraram a Dilma, nós vivemos isso tudo e, por isso mesmo, nós sempre defendemos uma saída conjunta para a esquerda. No dia 1º, que foi o dia da minha convenção, eu ainda falei que adoraria ser a porta-voz do dia do não fico, né? O que seria o dia do não fico? Que essa solução fosse uma solução que passasse por Lula, por Haddad, por Ciro e que não necessariamente me envolvesse. Por quê? Porque é importante eu concorrer, era importante eu... Obrigada, Felipe, parece menos de 36, mas não pode. Para ser candidato a presidente à vista, tem que ter no mínimo 35. Então, não dá para me enganar na idade. Mas vamos lá, era importante? Sim, era importante, né? Mas, na vida real, o mais importante era vencer as eleições. E nós sempre fomos porta-vozes dessa mensagem, da ideia de que a unidade era uma necessidade muito grande e que nós, muitas vezes eu falei isso em muitas entrevistas, nós não éramos ou não seríamos óbice para a unidade do nosso campo político. Muitas vezes eu falei que nós somos quatro pré-candidatos desse campo, éramos quatro pré-candidatos desse campo e que se existisse... Tu não está no quadro do teu. Tem que te botar também. Cabe. E que se existisse necessidade seriam só três, né? Por que só três? Porque se o problema era o fato de ser quatro, se o problema fosse eu, eu deixaria de ser problema. Então, todos vocês sabem, embora muitos de vocês estejam tristes, e claro que nós também, né? Todo mundo tem essa pontinha, ah, mas se eu estivesse no debate eu ia falar isso. É claro, né, gente? A gente abre mão de um espaço, mas abre em nome de quê? Essa é a reflexão que a gente tem que fazer. Tem algum perfil logado, alguém que administra as minhas redes, deslogado no Manuela Dávila, fazendo elogios. Se for tu, Marcelo, desloga, né? Porque tu está fazendo monitoramento e avaliando a tua candidata, e depois vão dizer que eu estou me elogiando, viu? Não pode, tem que cuidar, galera, desloguem dos perfis que estão logados e façam os comentários em seus próprios nomes, né? Mas vamos lá, né? Fica chato, uma vez o prefeito de Porto Alegre fez isso, ah, maravilhoso. Claro, a galera que trabalha esqueceu de deslogar, mas vamos lá. O que aconteceu no final da semana? Nós buscamos um diálogo extenso com as forças políticas do nosso campo e construímos um desfecho. Qual é esse desfecho? É o desfecho que eu serei candidata a vice na chapa que é conduzida, que é liderada pelo ex-presidente Lula. Ou seja, nós passamos a ocupar o espaço de vice na chapa que está em primeiro lugar nas pesquisas e, portanto, a nossa voz se tornará ainda muito mais forte. Por que as pessoas falam que nós somos, tem a piada, né? A piada do triplex, a piada da ideia de que nós somos dois vices. Por quê? Porque a decisão que nós tomamos é uma decisão que passa pela ideia de que o porta-voz do presidente Lula é o Fernando Haddad. Por quê? Porque ele é do PT, né, gente? Eu nunca fui filiada ao PT. Eu fiz uma opção há 16 anos de me filiar ao JPS e depois de me filiar ao PCdoB. Então, eu não tenho como ser porta-voz plena de um partido que não é o meu, de um conjunto de ideias que são muito parecidas com as do meu partido, mas não são as ideias do meu partido. Então, é natural que, num primeiro momento, até que se resolva essa situação jurídica, né, que é uma situação jurídica de alta complexidade, como vocês também estão acompanhando, até que se resolva essa situação. O Haddad é o interlocutor do presidente Lula e eu fico fazendo campanha, onde sempre estive, na condição de militante, de lutadora social. Pra mim, é motivo de tanto orgulho poder estar lutando na rua, sem nenhuma responsabilidade na chapa, quanto na condição de vice-presidente ou de presidente. Isso também é um pouco o que nos diferencia da elite, sabe? Pra mim, o espaço político é o espaço de quem luta, tanto formalmente na chapa, como eu estarei, né, sendo Lula ou sendo Haddad o candidato a presidente. Quer dizer, se o desfecho for aquele que a gente não quer que seja, se existirem empecilhos jurídicos pra que a candidatura de Lula seja consagrada, eu serei vice de Haddad, né? Se tudo der certo, se for como nós achamos que deve ser, eu serei vice de Lula. Mas, pra mim, o que eu quero que vocês saibam? Pra mim, o mais importante não é ser candidata a presidente ou ser candidata a vice. Pra mim, o mais importante é seguir lutando pra que o Brasil tenha esse projeto interrompido, né? Pra que a gente, o nosso campo político, possa vencer as eleições. Então, assim, eu, foi uma, claro que é uma decisão que a gente sempre pensa muito, né? É uma decisão que a gente fica reflexível, recebi várias mensagens de vocês, dezenas de mensagens, eu diria até, talvez sejam milhares de mensagens de vocês, né? Muitas mensagens elogiosas, muitas mensagens de pessoas que estão tristes, que, ok, vão seguir votando. O Marcelo não desloga, ele continua logado no meu perfil, meu bem. Agora sim, mano. É, ele continua. Ô, Marcelo, te liga que tu tá, né? A galera tá, tá. Então, assim, qual é, o que eu quero dizer pra vocês? Eu quero dizer que nós vamos vencer as eleições. Esse é o meu recado. Hoje, ele é o meu recado, como militante, que eu sou há 20 anos, há duas décadas da minha vida, essa, esse é o lugar que eu mais me orgulho de estar, né? Eu acredito que, independente do espaço que nós estejamos, todos nós temos exatamente o mesmo peso na vida pública, ou devemos ter o mesmo peso nas estruturas políticas e na vida pública do nosso país. Mas, em breve, nós teremos um desfecho jurídico, torço pra que ele seja favorável ao Brasil, né? E eu serei candidata vice, de Lula ou de Haddad. Então, por isso que agora, a partir de agora, as nossas lives e as nossas manifestações chamam rumo ao Jaburu, porque ao fim eu cavo, galera. Deixa eu contar um negócio pra vocês. Quem vai ter o prazer de tirar o Temer do palácio é quem? Sou eu, porque onde ele decidiu morar? No palácio de vice, né? Então, o Brasil vai deixar de ter um vice golpista e um presidente que escolheu morar no palácio que euzinho aqui, a partir de 1º de janeiro, vou ocupar. Então, a partir de agora é show Temer. O Jaburu é nosso, é da juventude, é das mulheres, é daqueles que acreditam no Brasil. Eu acho que eu tô tão, assim, feliz que o Temer vai deixar de ser presidente golpista, Karina, que o Jaburu virou pra mim, assim, uma questão também de estar naquele lugar que ele resolveu ficar. Ele disse que achava que tinha fantasma no Alvorada, né? No Alvorada ele achava que tinha. No Jaburu, eu tenho certeza que continua tendo, mas 1º de janeiro a gente chega lá. Eu queria, só assim, vocês sabem que tem os robôs, né? Muitos robôs, tá caindo a máscara dos robôs, né, gente? Com coisa feia que vocês fizeram, hein? Vinculando propaganda, desemprego, galera. Vocês não têm vergonha de divulgar tanta fake news? Deviam ter. Mas tem os robôzinhos que escrevem. Aí tem uns robôzinhos que eles são muito machistas, vocês sabem? Aí eles acham que quando uma mulher toma uma decisão, né, de compor a chapa com um homem, essa mulher tá desdizendo o feminismo. Porém é que vocês não entendem nada de feminismo, né? Os perfis de vocês nas redes, os atos de violência contra a mulher que aconteceram recentemente, mostram exatamente o lugar de vocês na fila do pão, né? O lugar de vocês é daqueles que defendem, que fazem de conta, que estão preocupados com a gente, mas, né, que ficam em qualquer episódio agredindo e violentando mulheres. Olha só, o problema de vocês, na verdade, não são as piadas que vocês fizeram com o lute como uma garota. O problema é que eu luto demais como uma garota. Eu sou de muita luta, né? E o problema de vocês é que eu vou ser vice-presidente do Brasil. Por quê? No fundo, no fundo, né? Não é que vocês ficam fazendo as piadinhas, ah, um homem branco mandou nela. Primeiro, que esse já é o raciocínio de um machista, porque uma mulher como eu, gente, não nasceu pra ser mandada, nem pra mandar. Nasceu pra lutar junto com as pessoas, nasceu pra construir a vitória junto com o povo. Né? Então, esse é um problema de vocês. Dois, o segundo problema é que a gente luta tanto pelo povo, né, e tem condições, raciocínio, capacidade política de tomar a decisão de construir a unidade. Mas o que desmascara mesmo vocês é o seguinte, quando tem uma vice, tipo, do Alckmin, né, uma senadora que abre mão do primeiro lugar nas pesquisas pro Senado e abre mão pra ser vice do Alckmin, que tá lá embaixo nas pesquisas, aí pode, aí é lugar de mulher na chapa. Quando tem, né, todos esses movimentos podem. O que não pode é uma mulher que é candidata, fazer o debate com o seu partido e ser vice do primeiro colocado nas pesquisas. Vocês são os machistas, né, gente? Vocês não entendem nada de mulher, nem de feminismo e nem de mulher. Então, pensem um pouquinho sobre isso, tá bom? Vamos lá, gente. Gente, agora, eu peço a vocês, então, que sigam acompanhando as nossas redes. Vocês sabem que a nossa luta é a luta pra que o Brasil volte a ocupar, né, as notícias a partir da geração de emprego, da distribuição de renda, que o nosso país volte a ter um protagonismo internacional, que seja o protagonismo daqueles que defendem saídas pacíficas pros conflitos da nossa região. Isso é mais atual do que nunca, né, vocês viram ontem a decisão judicial sobre o fechamento das nossas fronteiras, uma decisão inconstitucional que agudiza conflitos, né, inclusive perspectivas de conflitos com intervenção militar de outros países da nossa região. Então, problemas que o Brasil nunca teve a tradição de se envolver dessa maneira, mas sempre de buscar construir a solução e que agora é feito dessa maneira, pra que o Brasil volte a ser um país com autoestima, com jovem na universidade, explorando as suas riquezas pro nosso povo e não pras outras nações. Então, é lá, é isso aí, é Manu rumo ao Joguru agora, galera. Peço pra que vocês continuem nos acolhendo no Brasil inteiro. São 60 dias que nos separam do primeiro turno e nós estaremos no segundo turno e venceremos a eleição e eu ainda vou ter o prazer de tirar o tema daquele palácio. Um beijo, boa luta e a gente se vê. Fiquem bem. Agora é celular pra caramba pra desconectar, viu? Amém.